Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia e nesse vídeo eu vim fazer aquela série de vídeo respondendo aos comentários do Claudinha Responde. Então eu tenho aqui de três meses atrás, então agora eu vou fazer, eu fiz a primeira parte, vou fazer essa segunda parte e até chegar nos mais recentes, tá bom? Então vamos lá, como eu já fiz um vídeo agora pra uma outra, um outro Claudinha, eu tô com o mesmo perfume, tá gente? Quando vocês virem esse vídeo, com certeza eu já falei dele, que é o Absoluta, que faz as vezes do Chloe de Cloé, tá bom? Da Valentino Viegas, ó. Então eu não vou passar de novo porque eu já passei ele, tá? Senão vai ficar muito... certo? Então vamos lá, esse daqui, gente, é um comentário de três meses. Vamos ver quem veio, porque são poucos comentários nesses mais antigos, alguns eu já fui falando, né? Então esse aqui é da Jota Nóbrega, tudo bom, querida? Claudinha, vi você comentando que não sabe qual Valentino Viegas comprar. Já que você gosta de rosas, compre o Rosa dos Ventos, esse faz quatro meses que ela escreveu, as interações que fazem mesmo. Quem conhece diz que é excelente e é contrativo do Rose de Vin de Louis Vuitton, um dos mais famosos da marca. Beijo, querida. Realmente é um dos mais famosos, viu? E ele é muito bom, eu comprei depois e eu adorei. Adorei, tem vídeo dele no canal, quem não viu ainda, tá? Aí veio a interação da Isabela e Thaís Pimentel. Jota, oi, bom dia, esse perfume é bom mesmo? É fresco? E a Jota respondeu. Bom dia, então, eu não conheço pessoalmente nenhum dos dois. A Carol Lucas, do YouTube, é quem fala muito bem do contratipo do Valentino Viegas. Mas um amigo meu muito fino sentiu em mim o Peônia Nobili da Água de Parma e disse que era igual ao Rose dos Ventos de Louis Vuitton. E o Peônia Nobili da Água de Parma é, sim, super fresco. Cheiro de rosas orvalhadas, colhidas pela manhã. Não é uma rosa pesada, densa, é uma rosa fresca e elegante. E aí a Isabela e a Thaísa perguntaram. Ah, obrigada pelo retorno. Sou apaixonada por perfumes frescos e leves. Tenho uns perfumes muito densos e fechados que não consigo. Meu perfume da vida é o Quartes por Fano de Molinão. Ai, gente, ela já falou isso várias vezes. É o perfume da vida dela. Você conhece? Deve ser meu décimo primeiro frasco. Não fico sem. Tenho um bom dia. E a Jota respondeu. Nossa, que legal. Eu não consigo ser muito fiel a perfumes. Cá, 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 cá. Use no máximo dois frascos do mesmo. Esse que você citou eu não conheço, mas pela sua descrição deve ser ótimo. Beijão. Eu achei o rosa dos ventos, realmente a rosa dele é fresca, mas ele tem umas coisas ali que eu não deixo ele tão fresco como esse que a Thaísa falou. Então, deem uma olhadinha nisso, viu? Quem ainda não conhece, tá bom? Deem uma olhadinha nisso. Ou vejam o vídeo que eu fiz dele, tá? Tem vídeo dele aí no canal. Eu tava viajando, né? Fui jantar fora e usei ele pra falar pra vocês, tá bom? Um abração. A C. Linap. Tudo bom, C? Cláudia, você conhece? C. é que tem o contratipo do Purpo Azzon? Tenho ele, mas queria um contratipo para poder desperdiçar. Cá, 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 cá. Não conheço, minha querida. O que eu tinha, que é aquele do David Beckham, já foi descontinuado. Era o único que eu conhecia que chegava, sabe? Que valia a pena. Não conheço nenhum mais, viu? Uma pena, porque é o perfume gostoso. Um abração, minha querida. Venha mais vezes, viu? Faz um tempinho, já que eu não vejo você. Venha mais visitar a gente aqui no canal, tá? Ah, ela aqui de novo, ó. Ah, e falando em perfume e água de chuchu, tem uns bem caros que só Jesus na causa. Comprei o Repeto EDT e vou te contar. Não fixou nada. O Repeto, essa linha Repeto, gente, ela é aquela linha, sabe, fresquinha, de jovenzinha bailarina, sabe, aquela coisa delicada. E as pessoas não comentam, né? Pelo menos os que eu conheci, não. Foram todos também, né? É, não matando. Ah, tem interação com ela aqui da Raabe. Eu tô com o ranço do Boticário. Esses são os três e um dos dois Boticário. Fora esses que aguinhas de chuchu acabaram com perfumes maravilhosos. Faz uma pena, acabaram mesmo, viu? E a C respondeu. Faz tempo que não tenho nada do Boticário, mas vejo muitas pessoas falarem mal da fixação mesmo. Eu tenho o Una Artisan, maravilhoso, e o Biografia Assinatura. Ambos da Natura e são ótimos, tanto em projeção como fixação. A Raabe respondeu. Biografia Assinatura, eu tenho até backup, de tanto que amo ele, eu também. Sou apaixonada na linha Una. Infelizmente, o Artisan é o único que não casou com a minha pele. E a C respondeu. Jura? Sou absurdamente apaixonada no Artisan. Né, gente? Pois é, eu acho tão gostoso também. Apesar de não ter, né? Um abração pras duas. E aqui tem a Bete, que deixou dois comentários. Lavanda e algodão, comprei esse na promoção. O resto, tudo de cem reais pra cima. Lindos frascos. Ganhei três amostras, nenhum fixou. Ai, que pena! Uma Tarde na Toscana, Le Flair, Le Pini, Make Me Fever Gold, nunca mais. Gente, nem o Make Me Fever Gold grudou na sua pele. Será que eles fizeram reformulação dele, gente? Hum, que coisa, hein? E ela escreveu. Parfum, nunca mais. Minha querida, tem coisa deles muito boas, viu? Mas aí depende da pele também. Se na sua pele não fixou Make Me Fever Gold... Hum... Hum... Seu andou de dimensio, clué, mademoiselle e coco... Ela citou esses, gente, que ela não gostou. Um abração, minha querida. Marcia Porto. Eliandra, tô com um ódio de tu. Quem será que é Eliandra? Meninos, que eu comprei, deu ruim, não fixou, os vidros são lindos. Até o Classic Wood foi o último que desapeguei e dei pra meu cunhado. Ele gostou de todos. Dizia que era bom e fixava em mim, na dica de nada. Outro que dei pra meu irmão foi o Dupe Teu, Anjo Demond, da Paris-Elysée. Ficou perfeito nela, morrerei de inveja e um monte de baleinha. Ela mandou muito obrigada, minha querida. Ai, é tão ruim quando não fixa na gente, né, gente? Ah, fica nas outras pessoas e você fala, ah, queria tanto fixar sem mim também. Um abração, minhas queridas. O Paulo César, tudo bom? Boa tarde, Cláudia. Meu nome é Paulo e sou executivo da Amaca. Ah lá, aquele rapaz que ligou pra mim. Uma seguidora sua me falou que você está com dificuldade em ter nossos produtos. Me passa seu contato ou me adiciona pra conversarmos. Então, a gente, nós conversamos, sim, mas não foi ele ainda que me mandou. Foram as minhas inscritas, queridas, muito amadas. Muito obrigada, minhas queridas, um abração pra você também, Paulo. A Helena, tudo bom, Helena? Helena Monteiro, essa. Amada, apesar de fazer sacrifícios para meus únicos superfluos perfumes e maquiagem, devo te dizer que já tive uma onda de contratipos. Da New Brand ou Invisible, similar ao Invictus, fica uma delícia no meu primo. Quando ele passa, depois do banho e fica o dia inteiro. Vai ver, é o único. Pois é, né? Pois é. Ai, ai, ai. A Rab, eu tenho dois deles. O Misterious Girl, contratipo do Gucci Bloom, que não conheço. Esse fixa umas seis horas em mim e projeta quase uma hora. E o bichinho já me rendeu elogios também. Já o contratipo deles do Armani Code não é tão parecido e não tem boa fixação. Mas comprei do Impulso, o que aprendi a evitar depois dele. E já experimentei outros que não achei muito fracos também. O lance é experimentar na pele e ver quais nos satisfazem. Beijos. É isso mesmo, minha querida. Quando dá pra gente experimentar na pele, é tão bom, né? A gente compra na certeza. Um abração. A Laís, a minha netinha virtual. Oi, vó. Esse La Victorie da Eudora tem essa proposta de fixar pouco mesmo. Mas o Aurengold fixa muito. Não vai se decepcionar. Ai, é verdade. Eu amei o Aurengold. Pra mim, maravilhoso. É que nessa época eu não tinha feito ainda. Mas ele entrou naquele vídeo meu dos perfumes perfeitos. Adoro, adoro. Um abração, minha querida. Esse aqui foi o Claudinha 26. Gente, olha isso. Vamos agora pro 27. A Isabela e a Thaisa dizendo bom dia. Muito obrigada pra vocês também. A Mari Gomes deixou três comentários seguidos. Vamos ver. Gente, o estileto em 85. Que cheiro inesquecível. Nossa, todo mundo tinha estileto, né, gente? Todo mundo tinha. A Mari Gomes falando. Você lembrou de um óleo almíscar. O frasco do vidrinho pequenininho. Mas é uma potência. Que saudade, realmente. Ele era bem pequenininho assim. E durava um tempão. Porque não dava pra passar muito. Ele era bem intenso, né? Pra mim, o melhor Chloé é o Love Story. Amo. Ai, muita gente tem esse como perfume da vida, né, Mari? Um abração, minha querida. Volta mais vezes, viu? Noturno de noite. Olha que nome. Admiração total. Comprarei meu primeiro Ohana Kameala graças a você. Muito obrigada. Vou presentear uma professora linda e elegante. Olha, gente. Me ajude. Dois perfumes para o dia fresco e alegre. Dois para a noite elegante envolvente sedutor. Obrigado. Ai, noturno de noite. Já fazem três meses esse comentário, né? Hum, será que você já comprou? Me desculpe. Não vi. Não vi mesmo. Tô vendo só agora. Ai, meu querido. Me desculpe, viu? Me desculpe. Se tiver alguma outra coisa que você queira falar comigo, manda lá no meu e-mail, tá bom? Que eu respondo mais rápido, então. Ai, que pena, gente. Ai, que pena. Tô vendo? Coisas que... Me desculpe, mas não dependia só de mim, tá bom? Um abração, viu? Daniela Cretaro, tudo bom? Nossa, tô viciada no seu canal. Muito obrigada, minha querida. Você transmite uma paz tão grande, um bem-estar, energia boa. Olha que legal. Você é de que signo? Eu sou de Libra. Sou de Libra, meu bem. Beijos. Tô adorando suas resenhas. Muito obrigada, minha querida. Venha sempre, viu? Venha mais vezes conversar com a gente. Muito obrigada pelo carinho, viu? Um abração. Agora vamos para o próximo. Esse aqui... Deixa eu ver que número que é. Esse é o 28. Vamos lá. A Priscila Lins. Tudo bom, Priscila? Claudinho, você que entende de perfumes, me diz um perfume parecido com o Lilac Louve da Amuage, por favor. Ai, minha querida, é difícil. É difícil. A Amuage, o pessoal não gosta muito de contratipar, não. É caro. Nas próprias matérias-primas. Não vou te falar nenhum, porque realmente eu não conheço. De ouvir falar, a gente conhece. Mas eu, como eu não conheço, não vou te indicar uma coisa meio furada aí, não, tá? Ai, que pena. É um perfumão, né? Mas tem que gostar de coisas mais atalcadinhas, viu? Se você gostar. Ai, que pena. Sou doida por um, mas meu bolso não comporta. Ai, é caro. É caro, caro mesmo, viu? Mas esse ainda fica devendo pra gente. Quem sabe as casas de contratipa aí começam a olhar pra Amuage com mais cuidado. Quem sabe, né? A gente podia pedir, não é mesmo? Vamos pedir, né? Vamos pedir. Vamos mandar pra Orrana, Valentino, pra Parfum. Quem sabe? Quem sabe, né? Um abração, minha querida. O Sandro. Tudo bom, querido? Adoro os seus vídeos. Mas esses de respondendo fica algo que te aproxima muito os inscritos. É verdade. Eu adoro, gente. Adoro. Me faz bem. Me sinto tão bem fazendo. Olha, eu tô fazendo um atrás do outro, gente. Ai, adoro, adoro. Um abração, meu querido. A Márcia Porto. Claudinha, você tem o Flower by Kenzo da Orrana Camela? Não tenho ainda, minha querida. Não tenho. Claudinha, quando era adolescente, usava alfazema suíça. Hoje não existe mais. Ah, é verdade. Tinha, né? Eu sei que tem a lavanda inglesa, né? Mas a suíça não vejo, não. É, que pena, né? Um abração, minha querida. A Renata. Tudo bom? Oi, Claudinha. Fiquei fã de carteirinha da Orrana Camela. Além da qualidade, a atenção é impressionante. Os perfumes têm um refinamento danado. Põe Natura e Boticário na lanterna. Vou querer todos. Ai, eu também quero, Renata. O Sicily é uma delícia mesmo. O engraçado é que deixei guardados os perfumes que comprei semana passada e os da Orrana estão cada vez melhores. Mas o da Tero, o tal Terena, está bem pior do que quando chegou. Ai, que pena, minha querida. Água com canela em pau. Olha, mais gente falando isso, gente. O que será que aconteceu? Que tristeza. Mas as da In The Box, Nuance e o Hanna não decepcionam. Amiga, te peço um favor. Se puder reunir perfumes com lavanda e resenhar, vou amar. Obrigadinha. Beijinhos. Perfumes com lavanda? Já foi pedido isso, hein? E eu não fiz ainda. Não tive tempo. Anota a produção. Perfumes com lavanda? Um abração, minha querida. Maria Elisa. Por Blanca é o concurso. Só para a Maria Elisa que não. É KKK, é exatamente. Eu falei isso, gente. Porque a Maria Elisa passou mal com ele. Olha, como pode, né? Ai, Claudinha. Quase morri de rir aqui. E agora eu sou conhecida como a única pessoa que passa mal com o Por Blanca na vida. Depois desse comentário, acho que vai aparecer mais gente, hein? Beijão, Claudinha. Sempre aqui acompanhando você. Rumo aos 8 mil. Muito obrigada, minha querida. Um abração. Agora vamos para o Claudinha. 32. De quanto tempo atrás? 3 meses, gente. Já estamos acabando os 3 meses. Que bom. Nossa, isso tem bastante interação. Do Gilberto, nosso cheiroso lá do Nordeste. Eu assistindo a esse vídeo, ouvindo a história de uma das seguidoras, lembrei de uma situação similar que eu vivi, usando o Reddor. Eu comecei a usar ele por ter conhecido através de uma professora da faculdade. O tempo passou, me formei e fui dar uma aula num concurso. Quando eu cheguei lá, a professora da banca avaliadora era a dita professora pela qual eu conheci o Reddor. Olha, gente! Jamais deixarei de usar ele. Claudinha, fiquei desejando esse frio daí. Ai, eu também estou desejando aquele frio daquela época. Um grande abraço. Deus e Nossa Senhora te abençoe sempre. Amém, meu querido, a todos nós. Aí veio de interação aqui. Ali, né, ali? Ali sumiu, gente. O que será que aconteceu com a nossa querida? Ali Souza. Que linda essa história. Cheiro marca, né? Ela perguntou. E ele? O mais curioso é porque a professora também se chama Cláudia. Jura, Gilberto? Ela também chama Cláudia. Olha, gente! Que coisa legal! Ai, que legal! Gostei desse... Sabia disso! E a Li respondeu. Eu tenho um caso de amor com vários cheirinhos, porque sempre me recordo de alguém. O que pode ser ótimo ou negativo, caso a experiência seja ruim. Isso é verdade. E eu amo alguns da Boticário por isso. E agora que o Chihaz vem na campanha 17 da Natura, vou comprar vários. Pois lembro da minha avó. E ela me mandou um, gente. O meu Chihaz é porque a Li me mandou. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Infelizmente, ela faleceu. Mas minha memória olfativa mantém esse cheirinho vivo. Ai, é uma delícia. E tê-la comigo será reviver bons momentos. E tê-lo comigo será reviver bons momentos. Super te entendo. Pois é, né, Li? E ele escreveu. Exatamente. A maioria dos perfumes que eu uso acaba me lembrando de alguma situação. Eu não conheci esses tiras, mas vou adquirir para experimentar. Depois conta o que você achou. A Li escreveu. Muito bom gosto seu. Com perfumes, infelizmente, sou infiel. Amo todos e uso todos. Ai, é assim mesmo, Li. E o Gilberto. Tenho um bocadinho. Também não sou tão fiel. Mas tenho meu top 5. KKKK. Pé de Dor e Animali ocupam duplamente o primeiro lugar. Não consigo separar o amor por eles dois. Nossa, dois perfumando, né? Ai, delícia. E a Li? Animali é de matar. O meu é uma versão antiguinha. Se pesar o dedo no borrifador, algumas pessoas caem no solo. Que delícia esse perfume. Meus mais amados são o Capotini, olha. Animali e Rumba. O antigo Crazy Feelings. Quando agarrava na nossa pele. Agarrava mesmo. Mas amo as fragrâncias masculinas também. Li Souza. Também gosto desse que você citou. Menos do Rumba. Não ficou bem em mim. Ai, que coisa. Um abração pra vocês dois. Ih, a voz. A Isabela e Thaisa. Eu simplesmente adoro você. Oh, minha querida. Rumo aos 8 mil. Muito obrigada. Muito obrigada. Você apareceu e não saiu mais, né, minha querida? Muito obrigada pela companhia. E trouxe a família junto. Claudinha, quando comecei a assistir as dicas de perfumes das youtubers, não lembro qual delas deu a dica, mas comprei uma dama Isabelle da La Rive, que é contratipo do Coco Mademoiselle, e achei uma delícia. Você conhece? Eu não conheci. Não conheci ainda, gente. Nossa. Não tem todos os La Rives assim. Eu não conheço ainda. A Lorena falou com ela. Gostei muito desse contratipo. Não conheço o da Chanel, mas é poderoso sem ser invasivo. Elegantérrimo. O Chanel é assim, poderoso sem ser invasivo. E a Isabela escreveu. A minha cunhada que usava, e sempre que eu ia com minha filha Isabela nas perfumarias, procurávamos o cheirinho da tia Elaine e não achávamos. Quando comprei esse e passei, minha filha falou. Mãe, você achou o cheirinho da tia Elaine, olha. Só que minha cunhada com certeza tinha o Coco Mademoiselle. Ah, tá. Um abração pras duas, pras três, né? A Magna. Tudo bom, Magna? Claudinha, como você é atenciosa. Foi até buscar os perfumes pra comparar. Só você mesmo. O que será que eu fiz ali, né? Não lembro, gente. Três meses atrás. Vixe. Um abração, minha querida. Muito obrigada, viu? A Jota Nóbrega. Engraçado, Claudinha. Na minha pele, o Violeta e Sandro tem uma nota de óleo. Foi o que senti, pelo menos. Que não me agradou. Beijo, querida. Ah, tá. O da Botica, né? Então, dependendo da pele, o Violeta fica com um cheiro oleoso mesmo, viu? Porque, algumas vezes, a forma de extrair a Violeta usa óleo pra fazer a extração. E tem algumas pessoas que têm alguma sensibilidade ou uma facilidade de exalar mais isso, de acentuar mais isso. Pode ser o seu caso, né, minha querida? Pode ser. Um abração. A Lilia Velasco. Claudinha faz resenha do Heaven da Gap. Adquiri recentemente e não tem quase nada sobre ele. Amo seus vídeos. Parabéns. Beijos. Eu não tenho o Heaven. Eu tive o Close. E ele já acabou. Eu tô com uma saudade dele. Nossa, gente. Que saudade daquele vídeo. Ninguém fala dos perfumes da Gap, né? São gostosos, viu, gente? São gostosos. Mas não são muito fáceis de encontrar por aqui também. Deve ser isso, né? Um abração, minha querida. A Bárbara Souza. Tudo bom? Oi, Cláudia. Conheci seu canal há pouco e gostei muito da forma como você fala. Muito obrigada, querida. Seja muito bem-vinda. Queria saber se você conhece o Majestie da Nuance, que é inspirado no Aventos for Hair. Não conheci, minha querida. Estou na dúvida entre o Majestie e o White Rose. Ah, eu sou suspeita, porque o White Rose pra mim é perfeito. Já vi sua resenha do White Rose e fiquei interessada. Queria saber qual dos dois é mais feminino, se o Majestie ou o White Rose. Gosto de perfumes florais e o Majestie tem a amostra dele, mas não tem o do White Rose. Me remeteu a um jardame de Terrané da Hermès. Só não queria ficar com dois perfumes parecidos. Caso o Majestie e o White Rose. Ah, não. O White Rose é bem diferente, viu? É bem diferente. Se puder me ajudar, desde já agradeço. Sucesso pra você. Ah, minha querida, eu não tenho ainda ele, mas os dois são bem diferentes, viu? Porque se ele realmente te lembra Anjardana e Mediterranee e é contratipo do Aventus. Nossa, mas o contratipo do Aventus lembrando o Anjardana, são percepções, né, gente? O White Rose não lembra nenhum dos dois. Então, né? Nem o Anjardana e nem o Aventus. Então, você pode comprar a sossegada, viu? Se é que você já não comprou ainda. Me desculpe, mas chegou agora, tá bom, minha querida? Um abração. O Sandro. Essa é a sua sinceridade que nos conquista. Muito obrigada, meu querido. Parabéns sempre pelas resenhas de sempre. O bom da Claudinha respondendo que a gente ri com ela. É, o pessoal ri, né? O pessoal ri bastante. Eu começo dizendo que eu não paro mais. Um abração, meu querido. Azuleica. Amiga linda. Eu amo o My Burberry e tenho o Black também. E o frasco nem se fala. Claudinha, é verdade. Sempre me perguntei por que não tem contratipo do Bezevolet. Perfumão que merece, com certeza. Mas deve ser difícil. Não é possível. Deve ser isso. Acredito que seja, né, minha querida? Porque todo mundo quer, né? Então, estão dizendo que uma linha do Boticário parece com ele. Preciso dizer. Nada a ver. Eu não sei, gente. Eu ouvi falar, mas não sei. Parece não, gente. Não mesmo. Perfume não nos dá um gás. Uma vontade, uma coragem. Com certeza. Amiga, tu traz muita alegria pra nós. Muita luz linda de você. Oh, minha querida. Muito obrigado. Muito amor e respeito. Por isso que amo esse canal. Ai, que tudo me chamar de minha Azuleica. Ah, é a minha Azuleica. Lembra aquela vez? Já comecei assim, né? E tu és minha Claudinha. Ai, que delícia Azuleiquinha. Dá um abração na tua família. Por mim, beijão e paz profunda pra ti. Oh, minha querida. Muito obrigada por sempre estar aqui, viu? Nossa, um abração. Ali. Claudinha, para essas mulheres fatais que adoram um batom mesmo de máscara, minha dica é o batom 18 horas da Eudora. Olha lá, gente. Não sai nem com beijos calorosos. Quem dirá, com uma máscara qualquer. É quase uma tatuagem, ela falou. Obrigada pela dica ali. Anotem aí, meninas. Um abração. Agora vamos para o último da noite, que é o parte 33. Da Rosane Nescouto. Ai, Claudinha, adoro sua interação com a gente. Que bom que te fiz rir com a minha experiência ruim com o Antioquia. Obrigada. Nossa. Mas é o que a gente sabe. Cada pele é diferente e o olfato também. Exato. Já quero profitenciar meu decadence. Da Urana Camiana. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Isso é de três meses. E vou tentar o mel e limão. Ai, amo. Amo, amo, amo. Gente, eu acho que vou até tomar um banho e passar ele, viu? Ai, que delícia de perfume. Depois eu vou querer comer a torre de limão. Obrigada, Claudinha. Ai, muito obrigada, minha querida. Um abração. A Lua Arraso. Deixou dois aqui. Você arrasou. Obrigada, linda. Ai, minha querida. Muito obrigada. Um abração. Da Azuleica de novo. Amiga, eu amo o inverno. Ai, eu também queria que durasse mais tempo. Amiga, morri com esse comentário do leite de rosa e não sou vaco suado. Para tudo. Ai, ai. Então, a terra não é tudo que é bom? Não, não, minha querida. Não, não todos, né? Nem todos. Já tive alguns e não voltarei a comprá-los de novo. É, mas tem muitos bons, sim, viu? Nossa, tem maravilhosos. Tem muitos perfumes na minha lista. Não adianta. Não tem fim. Não tem. Não tem fim. Estou adorando essa vibe diferente aqui no canal. Ler os comentários. Que criativo. Claudinha, quero conhecer o Dussum. Mais um. Maravilhoso o Dussum, hein? Mas é para a época de inverno, viu? Um clima fresco. Minha amiga, obrigada pelo vídeo. Beijão e paz profundo. Muito obrigada, minha querida. Para você também. Agora tem um aqui com bastante interação. É da Azuleica também, olha lá, ó. Gente, o Flora Botânica tem nota de Cannabis, sim. Tem sim, gente. É perceptível, mas nada agressivo. É fresco. Dá um toque diferente no perfume. Faz dele um diferentão. A mistura das outras notas vai fazer parecer que estão numa floresta. Num dia de chuva, com variados tipos de plantas em volta. É um primor. Não se preocupe, ninguém vai ficar cheirando a maconha. Beijos lindezas, ela escreveu. Aí a Aline veio. Eu acho a nota de hortelã mais evidente do que a de Cannabis. Azuleica. Também por isso, aquele cheiro herbal em meio a uma floresta. Beijos. A Cristiano e Modeza. Obrigada pela percepção compartilhada. Qualquer nota de Cannabis que me lembra urban, natura, me faz muito mal ao meu olfato. Mexe mesmo com o meu humor. Irritabilidade, enxaqueca. Vou experimentar este e observar como ele se comporta ao meu olfato. Pois muita gente o elogia. Obrigada, meninas. E a Cristiane mandou beijinhos. E a Azuleica. Mandou beijinhos também. Um abração pra todas, viu? Essa nota de Cannabis é controversa. A Sandra. Tudo bom, querida? Sandra Guedes. É você que tem o dom de agregar gente boa, minha querida. Muito obrigada. Mas vocês se achegam. Vocês vêm imantados. Tão gostosos. Muito obrigada, viu? Fiquei muito com esse vídeo. Gratidão, Cláudia. Ai, gratidão você por ter vindo, minha querida. Venha mais vezes, viu? Essa aqui agora é a Magda Machado. Olá, Cláudia. Tudo bem? Primeiramente, queria te parabenizar. Pela propriedade, conhecimento, sinceridade, simpatia e amor por esse mundo da perfumaria. Oh, nossa, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelas palavras, pela consideração. Nossa, que delícia. Tenho 44 anos. Sou deficiente visual há 4 anos. Nesses 4 anos, ver a loucura que eu tinha por perfume, que se transformar em amor. Havia loucura. Suas resenhas enriquecem ainda mais os meus conhecimentos. Que bom, minha querida. Olha, tudo isso pra te dizer que hoje pela manhã estava escutando esse vídeo e minha filha tomando café, quando você falou sobre a reforma na sua casa. Ela só está, ela solta esta pérola. A mamãe, a reforma dela deve ser de uns 3 armários de perfume. Mais uma vez, um super beijo e muito obrigada pela sua contribuição. Ai, minha querida, obrigada a você por ter vindo. Um abraço na filhota, viu? Um abração. E a Cristiane Modesto. Querida Cláudia, sou nova inscrita aqui no seu canal. Ai, muito obrigada, minha querida. E eu sempre que você continuou, né? Muito obrigada. Dá dois meses, ó. A empatia foi tão positiva no meu vídeo, que assisti, que já fui sentando o dedo no like e me inscrevendo. Seu canal e sua pessoa é tudo de bom. Muito obrigada, querida. Adoro o seu sincericídio referente às fragrâncias. Você transmite sinceridade mesmo e responsabilidade no que diz. Não brinca com o bolso alheio de seus seguidores. Ai, de jeito nenhum, gente, não pode, né? Essa nota de cannabis do Flora é evidenciada como apresentada no Urbana Natura? Eu não conhecia esse Urbana Natura, então não posso dizer. Mas eu posso dizer que o Flora Botanca não tem esse cheiro evidente, não, viu? Ele é fresco, verde, muito gostoso. O da Natura me causa enxaqueca. Me deixa até nervosa. Mexe com o meu humor. Não suporto o aroma do Urbana. Luz e amor pra ti, querida. Pra você também, minha querida. Não conheci, não posso te dizer. Mas esse não é assim, viu? Esse é bem mais fresquinho, tá? Então, acabou aqui, gente, no... Que número que foi esse? O 33? Então tá, do 26 ao 33. Um abração pra todo mundo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.